O velório de Ronildo Carvalho, de 26 anos, aconteceu na igreja a qual o jovem frequentava. Familiares e amigos estavam desolados e revoltados com o assassinato do jovem, que, segundo moradores, não tinha envolvimento com drogas. De acordo com testemunhas, o assassinato aconteceu em um bar da região. Segundo os moradores, o jovem teria sido alvejado depois de uma discussão com outro cliente. Ele foi atingido com quatro tiros, três nas costas e um na cabeça. O irmão da vítima acredita que ele tenha sido morto por engano. Ele não mexia com ninguém. Era do serviço para casa, quando tinha folga de sábado, que era o dia de folga dele. Ele ia para a bebedeira dele. Nunca caçou com ninguém. Ele ia para todo lugar, nunca ninguém levanta a mão contra ele. Graças a Deus, se for para reclamar um negócio de briga, nunca ele esteve com ninguém. Deve ter sido confundido com alguém. Isso é um trabalho. Deve ter sido confundido com alguém. Vou ver a drib